Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer a limpeza da cabeça, verificação de jato de tintas via painel e via programa na impressora Epson EcoTank modelo L800. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Então pessoal, para você fazer a limpeza da cabeça de impressão, via programa você tem que fazer a instalação dos drives completo deste equipamento. Basicamente o que é? Você vir aqui no Google Chrome, digitar aqui Drivers Epson L800, dá um Enter. Na primeira linha de pesquisa você vai entrar no site da Epson, já que com a foto da impressora, Windows detectado, talvez não, se não tiver detectado aqui, você selecione aqui o seu sistema operacional, no meu caso aqui o DS64-bits, clique em acessar, clique aqui em Drivers e clique aqui em Download. Segue os passo a passo e faz a instalação. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição como fazer a instalação na USB, com os drives completos. Após baixar o drive completo, você vai lá no dispositivo da impressora. Lá no dispositivo da impressora, o ícone do drive está lá. Você tem que ir até ele. No iniciar do Windows, na perda a bandeirinha aqui, você clica em Pesquisar, escreve aqui Painel de Controle, começa a escrever Painel de Controle, aqui em cima aqui já aparece aqui Painel de Controle, clica nele. Nessa aba aqui, Hardware e Sons, clique em Exibir Impressoras e Dispositivo. Agora você está aqui com os drives da impressora, Epson L800, clique com o botão direito em cima do ícone, vem aqui em Preferência de Impressão. Vai abrir essa janela aqui, de manutenção, com todas essas abas aqui em cima. Tem atalhos, principal, avançado, esquema de página e manutenção. Então, nessa aba de manutenção, você consegue fazer as manutenções aqui, que é verificação de jato, limpeza, alinhamento da cabeça e ver o status aqui, correto? Então, por isso que tem que baixar os drives completos. Só de você espetar aqui o USB na impressora, sem baixar o drive completo, não vai aparecer essa parte completa aqui, tá bom? Não vai aparecer o íconezinho aqui, porém, essas abas aqui, manutenção, não vai aparecer. Então, você vem aqui, por exemplo, se você quiser fazer aqui uma verificação de jato da impressora, verificação dos jatos, clique aqui para saber se a cabeça está entupida ou não. Clique em Imprimir. Aguarde um minutinho. Imprimir as verificações de jato aqui, os injetores estão corretos. Se a cabeça estivesse muito entupida, essas linhas aqui, alguma dessas linhas ou todas as linhas, ia ficar praticamente todas falhando. Aí, se estivesse falhando, você teria que fazer uma limpeza ou talvez até mais de uma limpeza. Por exemplo, se saísse dessa forma aqui, ó, falhando, você teria que fazer a limpeza. Vou mostrar para vocês aqui como faz a limpeza, caso aí sua cabeça de pressão esteja falhando. Aqui tem um formato aqui, ó, mais ou menos, que fica falhando. Se ficar assim, né, aí você vem aqui, ó, clica aqui em Limpar. Mas, essa parte, quando eu clico aqui em Limpar, é quando você imprime a verificação de jato. Esloga após, ele já aparece aqui em Limpar. Se você for direto lá no ícone Limpeza, você abre aqui, né, e clica aqui em Limpeza das Cabeças. Clica aqui. Aí que tem a limpeza da cabeça e limpeza intensa. Se estiver muito, muito entupido mesmo, você tem que clicar aqui. Mas, porém, a limpeza intensa, ela consome muita tinta do seu reservatório. Clica aqui em Limpeza e é só clicar aqui em Iniciar. Vai fazer esse processo aí, ó. Se a cabeça estivesse entupida ou pouco entupida, ia ajudar bastante esse processo aí. O LED fica piscando, a mecânica interna fica movimentando. Aí terminou de fazer a limpeza. Agora, é só você clicar aqui em Imprimir modelos de verificação de jatos. Clica aqui. Ele vai imprimir outra folha, né, de verificação de jato. Clica aqui em Imprimir e aguarde a impressão. Se estivesse falhando, com essa limpeza aí, ia ajudar bastante. E se ainda continuasse ainda, mesmo com uma limpeza, você faria mais uma limpeza e depois duas, três, né. E se de fato você fizer duas, três, quatro, cinco limpezas e não voltar os injetores, aí pode ser que a cabeça de impressão esteja entupida. A cabeça de impressão fica por debaixo aqui desses cartuchos. Pode ser que a cabeça de impressão esteja bastante entupida. ou até mesmo esses cartuchos aqui estão vazios. Aí você tem que verificar esses cartuchos aqui, se estão vazios. Tá bom? Então, o processo de verificar se esses cartuchos estão vazios, você tem que chegar com esse carro pra cá, tirar essa tampa aqui e tirar um cartucho por cartucho e verificar se está vazio. Se estiver vazio, tem que puxar com a seringa, tá bom? Um por um. Eu vou deixar aqui pra vocês o link, como mostrar pra vocês como que faz isso aí, como colocar tinta nos cartuchos, como encher os cartuchos se eles estiverem vazios, tá bom? Então é isso aí. Agora vamos lá mostrar pra vocês como que faz a limpeza e a verificação de jato de tinta pelo painel. Mostrei pelo programa, agora vou mostrar pelo painel. Pelo painel você tem que desligar a impressora. Com a impressora desligada, você aperta esse botão aqui e esse aqui, ó, de ligar. Manter os dois pressionados. Esse aqui é pra imprimir a verificação de jatos, para ver se a cabeça está falhando ou não. Aguarde um minutinho. A impressora está ligando, para fazer o processo de inicialização. Imprimiu aqui a verificação de jatos. Então a verificação pelo painel é dessa forma que faz, com a impressora desligada. Agora, pra você fazer a limpeza da cabeça de impressão via painel, aqui, ó, nesse botão do meio aqui, ó, estão três botões, né? Esse aqui não é botão. São três botões, o botão de ligar, o da gota e esse aqui de papel. Você aperta aqui com a impressora ligada, mantém pressionado aqui umas ou menos cinco segundos. Quando começar a movimentar, você solta. Vai ficar piscando e o processo de limpeza já está sendo feito pela impressora. Se você levantar aqui, vai observar lá a mecânica girando. Então, essa movimentação aí de mecânica e esse processo aí, ó, é feita na limpeza via painel e via programa. O processo de limpeza via painel acabou, o LED já está estabilizado. Então, o objetivo do vídeo é mostrar pra vocês como fazer a limpeza e verificação de jato via painel e via programa. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho pra você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.